Alô galera do meu canal aí, quero passar aqui pra desejar um feliz páscoa pra todos vocês do meu canal e quero agradecer a todos aí pela grande confiança que me deram aí tá inscrevendo no meu canal e eu quero tá também se inscrevendo no canal aí de todos aí que tão me ajudando pelos 315 inscritos e quero mostrar pra vocês que humildade é tudo, a gente hoje tamo num mundo aqui, um pra ajudar um no outro, ninguém vive sozinho então eu quero dizer que tem muitos canais aí arrogantes, que as vezes não querem ajudar as pessoas e eu quero passar uma informação aqui, gente a gente não vive sozinho não o mundo de orgulhosos, tá muitos da gente aí, você está vendo aí no mundo aí, pra quem é orgulhoso, que não gosta de ajudar que só quer pra si mesmo, Deus colocou todo mundo pra ser igual ninguém é desigual nessa vida aqui, ninguém vive sozinho, é um estirando a mão pro outro então eu quero passar aqui pra vocês aqui, essa grande, foi uma palavra que veio aqui na minha cabeça e eu agradeço aqui a Deus em primeiro lugar e segundo a alegria de vocês, tá escrito aí no meu canal que cada dia as vezes a gente não tem nada pra fazer, a gente mexe no celular e ver a mensagem de vocês aí apoiando o nosso trabalho do Youtube alegrando a gente e quero mostrar pra vocês também que eu não sou as pessoas que as vezes muitas pessoas pensam na verdade esse cara não, minha vida é simples é... gosto de pegar, fazer amizade com todos vocês estou aqui pra ajudar e... e vamos embora só tenho que agradecer a Deus de estar passando mais um domingo aqui de Páscoa aqui que lá pra frente só Deus pertence daqui a um ano ninguém sabe se a gente pode estar aqui não sei só Ele sabe então espero pra vocês aí meus amigos do canal aí que hoje ninguém vive sozinho não é um estirando a mão pelo outro mesmo que vocês possam estar lá no outro mundo lá fora ou eu posso estar aqui mas hoje ninguém nasce sozinho não é um ajudando o outro quero mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho aí é... 10 de sábado que não tô gravando um vídeo porque... é um feriado que teve aqui mas eu espero que lá pra quarta-feira em diante da outra semana que Deus abençoe aí quero estar gravando outro vídeo aí mais vídeo pra mostrar pra vocês e é um vídeo de agradecimento que eu tô fazendo aqui pra vocês aqui e também um vídeo familiar né tô em casa hoje vou pra igreja daqui a pouco em nome de Jesus e quero falar uma palavra pra vocês todos aqui que Deus abençoe a todos vocês do canal todos vocês mesmo de coração caipirão do sítio do carro que tá mandando um recado pra vocês aí não se esqueça que vocês têm um grande amigo aqui vamos embora tamo junto e vamos pro que vamos e Deus abençoe a todos valeu um abraço